O francês era diretor do Paris Saint-Germain. Quando eu estive em Europa, ele jogou num estádio. Esse jogador, se não me lembro quem é agora, o Paris Saint-Germain em Paris, né? E... Num estádio onde jogaria o time. E ele era um dos diretores. Cheguei a ver o jogo e tal. E... Não me lembro bem qual foi jogador no Brasil. Em Barcelona, eu fui o campeão. Já tinha aquela... Eles eram da Cataluña. Eles eram... E eles eram... Sangue de touredos mesmo, né? O Barcelona. Quem que te levou? Quem que te levou? Não, eu. Fui fazendo cantão na Europa. Aham. Estava lá. Eu visitava os estádios. Eu gostava de viver. Salamanca, por exemplo. Estive lá. Por aquilo que parecia. Salamanca. Eu num restaurante que eu fui. E lá, esses restaurantes são muitos. As caras ficam penduradas, né? Aí estive os bifes. Tive tudo. Fui, tá na hora pra todo mundo. Aquela coisa toda. E tava jogando o nome lá. Recentemente faleceu. Eu tive a oportunidade de conhecer o maior guitarrista do mundo. Papo Delos. Um dos fatos me marcou muito. Tive a oportunidade de conhecer também lá. Que eu estive. Que eu estive. Que eu estive lá. Lá da Espanha. A gente... Que eu estive na praia. Em Ibiza. Porque nós estamos jogando o Conecubal. E eu estou sendo parceria do Conecubal. Inclusive. Eu cansei com ele. O doutor Eli. Que tava também. Ele se incorporou assim. Com a gente. Quando ele sabia que eu ia. Que a minha igreja que sabia. Os locais. E essas coisas. Comporou a organização. Encontramos lá. E comprou tudo para o Conecubal. Na cidade ficamos lá. A partir do Conecubal. É. Dupla. Dupla. E tivemos. Nada ganhado. Quatro duplas. Um ano foi danado. É convidante. Um dupla. Um dupla. Um dupla. O cara lá. Que eu não sabia. Não. Ele desceu do senhor já. Por que te dar. Tirava bem. Aí a noite. Convidou outra gente. Não. Não. No barco dele. Dar uma volta no. Ali no perto. Antigo. De. Ibiza. Fomenteiro. Onde o. Ronaldo. Tinha uma casa. Aí nós somos. A noite. Da fogada. Aquela noite. Estava cantando. Um cassino. Ibiza. Roleta. Aí. Quando chegamos lá. No. No. Porto. Todo mundo. 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 Um barco. Um. De neато. Um barco. Umヤ drives. Ai meu negócio. O meu colega já tinha muito dinheiro, ele dera muito pouco de dinheiro, de grana e tudo, mas de monopolar.